Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha... Domizete! Vem aqui! Caralho menina, cê tá doida! Tô aqui! Meu coração! É o seguinte, Lazareta! Vai comprar um cigarro pra mim, hein? Mas você não fuma, pai! Vou começar hoje! Ai, que legal! Qual que eu compro, pai? Márbora! Tchã, 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 tchã! Toma dois reais! Dois reais! E traz o troco! O troco! Tá bom, pai! Cigarro! Traz o troco! Traz o troco! Cigarro! Caga um pouco! Cigarro! Cigarro! Vem um pouco! Cigarro! Caga um pouco, pai! Tchã, 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 tchã! Saladas! Saladas! Falei com o DJ! Oh! Tem alguém aí? Oh! Oi! Uai! Watarril! Com professor Elencio! Olá! Esse é o Watarril! Porcamente traduzido, que porra é essa? Me dá um cigarro! Qual você quer? É moro, moro! co rt curta 1.09 1 centavo troca um centavo tchau tchau Que linda! Ouvir uma boa! Olha a cabeça! Olha a boa! Chega um negócio lá, negócio lá! Chega um negócio lá, negócio lá! Chega um negócio lá, negócio lá! Oh pai! Já comprei, tá? Quanto custou? 1,99! Quanto? Quanto? 1,99 pai! Cadê o troco? Eu... Eu peguei uma bola no lugar de um centavo! O que? Eu peguei, pai! Uma bolinha de troco! Bolinha! Parabéns! Parabéns! Enfiou meu final de semana no cu! No cu! Ministério dos Mundo Carvalho! Galete! Fumar! Faz mesmo a vida! Fumar! Deixa o ardo gostoso e os dentes bonitos! Fumar! Faz os playboy e as patrícia achar que tá todo mundo pra gaspar pra eles! Afinal, eles continuam idiotas e ainda fedem! E pra encerrar... O Mundo Carvalho! Pede pra que todo mundo fune no inferno! E morra de câncer! Porque quando a pessoa nasce burra... Morre burra! Fumar! Fumar! Morreu! Fumou! Death! Fumar! 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 Fumar!